Bom dia aos ouvintes e telespectadores da Record. Bom, sim, se a pessoa é vítima de um crime cibernético ou qualquer, ele deve imediatamente comunicar à polícia e, claro, a partir daí, dar seguimento ao processo, dar seguimento à queixa que vai fazer. Paulo, como é que a gente deve proceder? Eu queria que o senhor explicasse para nós de forma bem simples e bem prática. Eu tive acesso, vi esse Instagram. Criaram, gente, simplesmente, se você não viu, é o buchiste que estava rolando em Goiânia. Criaram o Instagram, começaram a pegar um monte de coisa, de gente conhecida daqui de Goiânia e botar um monte de mentira. É mulher que traía marido, é homem que faz não sei o quê, enfim. Isso criou um estresse muito grande. Teve gente que foi parar no hospital com depressão por conta disso, cancelou conta em Instagram. Foi um horror isso que aconteceu aqui em Goiânia. Se eu sou vítima de uma situação como essa, como é que eu faço para me proteger? O primeiro passo é comunicar à autoridade policial. Nós, em Goiânia, temos uma delegacia especializada em crimes cibernéticos e essa delegacia, então, feita à ocorrência, ela dará prosseguimento à investigação sobre aquele crime. É de bom ouvir também consultar um advogado para que possa avaliar a situação, ver que tipo de delito foi praticado, que providências adicionais devem ser tomadas, que provas devem ser obtidas, porque, afinal de contas, o direito depende da prova. Então, há uma série de procedimentos que podem ser feitos. A primeira, o primeiro prático que a pessoa deve fazer é fazer um print ao identificar mensagens, fake news contra a sua pessoa. Ele deve fazer um print das mensagens que recebeu e, se possível, ir a um cartório e fazer uma ata notarial, que é o registro daquelas telas por um tabelião, que irá certificar que, de fato, elas foram realizadas, recebidas naquele celular. Então, esse é o primeiro procedimento que se deve fazer. Normalmente, as pessoas ficam receosas de se expor mais ainda ao darem início a um procedimento como esse. Mas, não, é a forma dele se proteger e a forma também de proteger a sociedade. Compartilhar notícias falsas. Existe muito compartilhamento desse tipo de informação e, às vezes, as pessoas que estão compartilhando fazem isso até numa boa intenção. Por exemplo, vamos pegar aqui algo totalmente... Que não existe. Se pegar uma folha de alface e esfregar na testa, vou curar da Covid. E as pessoas vão compartilhando esse tipo de informação, mandando em grupos de família de uma forma com que isso viraliza, com que se torna uma mentira que acaba se tornando uma verdade. O que fazer? As pessoas que compartilham notícias falsas também podem ser punidas? Também podem estar cometendo um crime. O crime correspondente à notícia falsa, que é crime de calúnia, injúria, difamação, ou de informação falsa à população. No caso desse, é grave porque é informação sobre saúde. Então, essa pessoa também poderá ser punida, poderá sofrer uma perseguição penal, em consequência da distribuição, da divulgação, de compartilhar essa notícia falsa. O que se recomenda é que a pessoa, antes de divulgar, antes de compartilhar uma notícia falsa, procure investigar se essa informação, de fato, é procedente. Para isso, há, inclusive, alguns sites na internet que permitem a checagem, a verificação da existência ou não de uma notícia falsa.